Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo de Final Fantasy XIV Online. Bora lá, continua a nossa aqui. Nossa jornada. Vamos desextrar aqui umas dungeons aqui, né? Qual que a gente já fez foi essa aqui. Vamos chamar aquelas 4 ali. Desextrar a outra aqui. E partir para a jornada. A jornada principal. Ela é em Granitânia. Olha. Eu não vou começar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um... Aqui ó, aqui sim, tem uma reunião deles aqui Deixa eu ver se vai ser aqui ou vai mandar para outro lugar Na verdade lá de fora Ainda tem umas dungeons para liberar na principal então, acho que são duas eu acho Aí fechou as dungeons do jogo básico Também tem a raid, acho que a raid também libera na principal, não sei se libera na principal Bom, então o negócio do lança Parti para lá, estou pegando o canto aqui e não precisar levar do lança aqui Foi certo, acho que foi Mas aí, acho que é um caminho só, acho que não tem outro não Ah, tem uma venda verde também Aqui, olha lá onde fica esse casinha Hi! Hi! Está vendo um negócio de bugle aí Hi! Vamos fazer aqui, deixa eu ver acho que eles deram uma escapada, tem que levar o bicho até lá o bicho não errou totalmente, não errou totalmente, fui botando um muro fraco ali se passar batida, acho que eles não iriam atrás não, nem ficar para trás vamos ver E... Oh! A música vai ligar a brada. Vamos atrás de novo. Vamos para a esquerda aqui o que é chato eu não consegui estourar o mundo tá cheio de praga o mundo tem que chegar aqui no mundo Não, não, não. Oh! mais uma coisa para se distrair vou fazer esse move aqui, hard esse primo aqui vai ser uma coisa complicada, acho que eu vou esperar eu não sei né, agora tem que ficar parado se tem alguma coisa para entregar, acho que não tem alguma coisa para pegar do ift aqui acho que é para liberar o ift hard deixa eu dar com preferencial aqui também aqui aqui ó ele virou uma dungeon vou ver se eu vou conseguir acessar isso aqui, porque está em uma janela da dungeon aqui isso, eu fui pegar um negócio de trigo cara eu acho que foi esse aqui eu vou abandonar fazer a dungeon ali, vamos embora ele vai ver se está dormindo mais ou menos 8 minutos, vou fazer uma espera ali para poder fazer e dar um chamando ali os carinha aí tudo, eu assisti uma porrada aí e 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 a musca, esqueci de baixar a musca senão acabar Tem que deixar bem baixinho, senão fudeu Tem que deixar bem baixinho, senão fudeu Tem que deixar bem baixinho 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 Um zumbi mais barbudinho Tem que deixar bem baixinho Foca nele, acho que é escuro um dos outros Pode ser Esse aqui É horrível É um zumbi cool O primeiro boss aqui é um pouco chato É uja Um alto Meio Tem que deixar bem baixinho E aí Aí não né, o cara está explodindo para a peste de mim E essa dungeon aqui Morreu o que? O tanque? Eu acho que você dá o iluso de jump aqui Mano, isso aqui vai dar merda Está horrível isso aí? Eu acho que ele está em mim Eita, meia facada Esse Black Maze está mais perdido do que um kill E aí 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 O cara está querendo pegar o baú E aí 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 Esse Black Maze está gravando Fale aqui Esse bicho aqui comigo, senão vai ser só Eu estou solucionado, que a transformação A gente é um pouco chato Ficando essas divisórias, tá ligado? Vou ver aqui 70, 80, 60 Eu acho que fica no 80 OUZU É NÃO Esse bicho vai ficar no ovo desse bicho Ficou caputo Ficou fico Ficou fico Ficou fico eu tô batendo esses bichinhos, que chato mano mata a bichinhos só me que tem incomodão Vou fechar a válvula pra parar de vim esses troços ai que fica dando um dono e Bora seguir Braba Enfim Vou pegar a piada, fica boa né E aí 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 Morgan aquele bife é ali em cima Ufa Uhhh O bando aqui é fraco Meu deus O regrato não bora aqui Tem bora e rato Tem bói e rapos Certo no bóis aqui Certo no bóis aqui Tem bóis e rapos Certo no bóis aqui Certo no bóis aqui Tem bóis e rapos Oh 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 Tanque comando Tem que ficar de olho só no vale aqui Ficando tudo próximo do hit Ela vai para o canto e vai no meio Tem uma que vai para o canto Vou destacar esse ataque aqui Esse bicho me jogou um ataque O que é que vai para o canto e vai para o canto? O que é que vai para o canto e vai para o canto e vai para o canto? Aí não Acho que ele ia apavorar ali Ah que grito estranho Bicho, caralho Tá aí mais uma danja Essa eu vou ter que entregar, né? Não é, também tem que entregar Bom, ficamos aí com mais um vídeo Até a próxima, valeu Fui